Música Ensina aí o nome do remédio pro povo aí, ó Remédio pra gripe aí, quem tiver garganta inflamada, garganta doendo, dor de cabeça, febre Remédio barato aí, que compensa, a Juca melhorou bastante com ele É o Cimegripe, Cimegripe 400MG, tá bom? Investir na história Comprar um remédio Comprar um remédio E prajiru, viu? É o remédio pra gripe, Cragiru Toma tudo aí, ó Olha nós tentando aí, comprar o giro do amado Eita! Olha a cobra! Música A Juca Música Música Música